Te convidei Em frente ao portão e fui te levar Vejam que história engraçada Um conto de fadas que me aconteceu Essa menina é uma princesa É a beleza mandada por Deus Até o azul do céu Ela traz consigo em seu olhar Tem o encanto de uma criança De uma estrela querendo mudar Até o azul do céu Ela traz consigo em seu olhar Tem o encanto de uma criança De uma estrela querendo mudar Resta só em minha lembrança Uma esperança de te encontrar Quero que esse conto de fada Venha na verdade se realizar Até o azul do céu Ela traz consigo em seu olhar Tem o encanto de uma criança De uma estrela querendo mudar Até o azul do céu Ela traz consigo em seu olhar Tem o encanto de uma criança De uma estrela querendo mudar De uma estrela querendo mudar E uma estrela querendo mudar